O que é a demonstração nossa? Eu peço ao Fernando e ao Moro que por favor assinem essa portaria hoje que eu quero dar uma puta de um recado para esses bostas. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma legislatura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Eles tratam o governo errado. É escancarar esse armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Eu quero todo mundo armado. Eu quero todo mundo armado. Eu quero todo mundo armado.